Fala galerinha, aqui é o Faleu Sedney, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal No vídeo de hoje eu vou te dar umas dicas de como ser melhor no Battle Guys, beleza? Tô com uma semana e meia, né? Jogando Battle Guys, né? Como vocês podem ver aqui, eu já tô com 84 vitórias, né galerinha? Joguei esse tanto aqui, né? Eu faço, lembrando, eu faço livezinha todas as noites, né? Jogando com a galera, duas horinhas, então... Com duas horinhas eu já consegui mais de 1.330 abates, né galerinha? Bastante abate. Então, vou tá soltando algumas dicas aqui depois, né? Que já teve uma atualização, estamos na versão 0.38 Talvez se sirva aí pras próximas versões. Então já peço pra deixar aquele likezão em cima, se inscrever no canal E compartilhar pro seu amigo ainda que é iniciante no jogo, beleza? Bora que bora! Uma das dicas importantes, né? É você vir aqui, ó... E vir em itens. Clica aqui no... Personalizar. Vem em itens, né? E a sua escolha de build. Esse aqui, ó... Dos atributos. Os atributos que eu tô usando são esses daqui, né? Lembrando... Alguns aqui, ó... Esses comuns, incomuns... Bom, até o level 7 já chega no level máximo. Esse daqui, ó... Que é raro, já é raro. Até o level 6. Os épicos cilindários eu não sei qual o level máximo deles ainda. Não consegui upar ainda. Beleza? Mas... Essa aqui é a minha build. Você... Caso você tiver algum desses atributos aqui... Você pode aí tá... É... Utilizando a mesma build que eu, né? Esse daqui, ó... Ele recarrega 5%... É... Quando você volta, você volta só com 50% de vida. Entendeu? Aí... Às vezes, pra tu achar kit, demora muito. Às vezes. E... Com esse daqui na sua build, esse atributo na sua build, você vai tá recarregando automaticamente Sua vida. Enquanto você tá ali... É... Pegando o kit até chegar perto do seu amigo. Pra... Ele poder dropar o kit, né? Que agora nessa atualização tem como você dropar o kit pro seu amiguinho. Então... Esse daqui já quebra um galho enorme, né? Esse outro aqui é dano crítico. Aí tu tá atirando no seu inimigo ali. Papapá, do nada solta um dano um pouquinho maior. Entendeu? Isso aqui é muito bom. Essa outra aqui, né? Ela aqui dá o quê? 15% de velocidade a mais quando tua vida tá cheia. Isso daqui também aumenta um pouquinho o dano de tiro na cabeça. E que também vai ajudar demais a você ter uma base. Porém, tem outros aqui, né? Outros atributos, né? Porém, não vou me prolongar muito. Porque o vídeo não é sobre... É... Não é sobre... Build, viu? Mas eu vou fazer um vídeo específico. Desculpa aí, eu recebi uma ligação da minha mãe. Aí tive que cortar o vídeo. Como eu tava dizendo, o vídeo não é sobre a... A... Build, né? Mas depois eu vou tá fazendo um vídeo Bem detalhado sobre isso, né? Mas o importante é você selecionar De acordo com o seu estilo de jogo, beleza? Meu estilo de jogo... Eu gosto de utilizar esse daqui, né? Outra coisa... Eu gosto de jogar solo, né? Tropa... Fazendo é bom que, caso você errou alguma coisa, né? Tem como você... É... Tem ainda três chances de vida, né? Ó... Lembrando esses pontinhos vermelhos aqui, ó... Esses pontinhos vermelhos são inimigos que estão caindo perto de você. Recomendo você cair um pouquinho longe, beleza? E não tem nenhum pontinho vermelho. E não tem nenhum inimigo perto. Se você cair pensando que é um loot, alguma coisa melhor... Não é alguém que tá caindo junto com você. Armas, tropinha. Armas boas. Vou falar sobre as armas boas, né? No último vídeo, né? Eu perguntei pra galera... É... Sobre armas... É... Que se tinha faltado alguma coisa pra eu falar, né? A galera falou... Esqueceu falar... É... Falou que eu esqueci de falar sobre as armas, né? Armas que eu recomendo, né? P90... A K47... Se você for bom de snipe, né, mano? Todas as snipes são bem afelonas. As 12... Nossa, que a 12 é muito de perto, tropa. Muito de perto mesmo. Tá bem pertinho da galera. Sempre vai pegando vida, né? Esses kitzinhos. E bastante granada. Mas, tropa... A granada... Ó, a arma que tá aqui no meta. A arma do meta. Essa daqui, ó. Essa águiazinha. E outra. Vai coletando... Nessa nova atualização... Veio... Vou abrir a mochila. Esses itenzinhos aqui, ó. Beleza? Você clica em cima, vai aumentar, né? Ó. Deu uma... Uma upada na arma. Eu vou tá deixando aí na tela... A ordem certa. Beleza? Pra vocês coletar. A verdezinha é incomum, né? Então vai upar só um pouquinho a mais a sua arma, né? Vai dar uma melhorada um pouquinho a mais. Aí vai ter a laranja. Vai ser... É verde... Azul... A... Ou é... Rosinha, que é uma épica. Depois... Vai a... Amarela, que é a lendária. Depois a laranja. Beleza? Então ela vai ter... Ó, ó. Ó, já tem que é a épica. Agora eu já vou pra ela aqui, ó. Vai sempre pegando, né? Aí você pode... Caso você tiver do... Você pode dropar pro seu amigo, né? Pergunta pra ele, né? Se você tiver em cá no Discord. Lembrando, no meu Discord tem cá pra você jogar. Com seu amigo. Qualquer coisa é só pedir pro... Pro staff criar uma cál... Né? Depois eu vou pedir pra ele lá... Criar uma cálida, né? Olha, ó. Boa. Já levei uma aqui. Entendei o tempo de raça. Ó, viu como ela tá pelona, tropa? Ele tá pra cair uma botela em épica. Beleza? Vai pegando granada. E outra. Na hora de jogar granada, tropa. A granada, você... A primeira coisa que você tem que fazer, é... Antes de atirar, é jogar granada. Porque se você tá atirando e vai jogar granada, vai dar um delay. E você vai acabar, é... Deve de tá dando... Dando um dano na galera. Bom, supor. Tu pegou couve. Aí depois joga granada. Vai jogar granada errado. Antes de atirar. Ó, agora sim eu vou atirar. Entendeu? A granada já deu o quê? 75%... 75% de dano. Aí depois eu vou que vou atirar. Depois que eu vou começar a atirar. Não é atirar depois da dano. Ou então tu atira, pega a couve e depois joga granada. Sempre fica atento também. Aqui o seu colete, ó. Beleza? Tá vendo meu coletezinho aqui? O colete do seu amigo também vai tá aqui. Beleza? Ó, esse daqui serve pra você upar o seu colete, né? Esse outro aqui, esse outro item aqui, ó. Você vai upar completo, né? Ó. Pronto. Às vezes você morreu ou do nada o seu colete sumiu. Relaxa, tropa. Às vezes você tá com o colete ali. Entendeu? Só você dá uma melhoradinha. Que ele vai aparecer novamente. Aí, ó. Esse item aqui ele restaura o colete completo. Pô, completo. O granadinha. Sempre pega a granada, galera. Sempre pega a granada. É uma das coisas bem importantes aqui do jogo, né? É, ó. Tipo, já te deixa bem próximo de fazer um kit, né? Se tu atingiu um kill, se tu acertar a granada, né? Uma arma que tá boa também, ó. Com a 47. Pra lá bem pertinho, essa daqui, ó. A mini Uzizinha. Uma das armas também bem apelona. Olha, olha a rapidez que é essa arma aqui, mano. É uma das armas que tá no meta, mano. Pegou o pola pra laranja, manito. Pra super? Já era, mano. Nossa, você errou todos os tiros e o cara ficar pulando igual um canguru, né? Sempre quando você tá atirando, né? Eu recomendo botar em disparo automático. Beleza? O disparo automático é bom pra você vai... Vou supor que que tá o inimigo aqui, ó. Você vai atirando e vai só pulando. Pro lado e pro outro, ó. Olha aí, ó. Pronto. Ó, granada. Por isso que a granada ajuda, ó. Beleza? Eu recomendo você tá pegando, farmando bastante granada. Ó, granada. Pronto. Ó, vocês viram que o disparo, o disparo, boa. O winzinho de cria. O winzinho pra fortalecer. Vocês viram que o disparo automático, a dica do disparo automático, ajudou. Às vezes eu joguei a granada e automaticamente, quando eu nem atirei, foi automaticamente o tiro já saiu. Entendeu? Acabou o final fazendo vitória aí, né? O disparo, pra ativar o disparo automático, basta você vir aqui na engrenagenzinha. E vir aqui em disparo automático. Beleza? Recomendo não ficar no gás, tá? Pô, esse gás agora tá muito, muito, tá tirando muito dano, mano. Tá muito apelão o gás. Beleza? Se faltou alguma coisa, alguma dica, galerinha, essa nova atualização, é, comenta aí. Sempre fica prestando atenção no seu colete. Beleza? Vou tá deixando também aqui a ordem dos coletes, né? Do raro, do incomum, do comum até o lendário. Beleza? Tá deixando aí na telinha. Beleza? Pra você tá, é... Sempre ficar atento em colete. Pra você, pô, tu tá num colete azul, que é o raro e troca pro cinza. Aí você fica... Deu mais ruim, entendeu? Vai dar ruim, vai dar ruim. Beleza? Deixa o likezão insano, se caso você gostou do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o likezão insano. Compartilha com seus amigos. Beleza pra lhe dar uma melhoradinha. Sempre atirando, pegando couve e não se esqueça de ficar juntando granada, mano. Granada é importante. Ah, outra. Pra você ficar refém de granada, já que eu tô dando a dica de como usar... Pra usar bastante granada, né? Usa esse item aqui, ó. Redução de todos os danos explosivos. Também é recomendado usar ele. Porque você pode aprimorar ele, né? E usar ele aqui. Pra liberar esse quarto slot aqui, ó, né? Você tem que pegar 30 skins, beleza? Cada um desses aqui, ó. Quando você pega uma quantidade X de skins, vai estar liberando. Eu não sei quantos skins você tem que pegar pra liberar esse. Eu sei que esse daqui tinha que pegar 30 skins, né? 30 visuais, né? Eu tô com 58 visuais já, né? Tô quase pegando todas as skins. Tá faltando bem pouquinho, né? Poucas skins. Pra você coisar, você... Todo dia, quando você entra no jogo, você tem um giro grátis aqui, né? Aí você pode assistir essas propagandinhas aqui, né? Às vezes dá duas ou três. Às vezes vem bastante skins em comum. Aí você já vai pegando ali as 30 skins. Aqui também, ó. Aqui no passe grátis, né? Lembra, no passe tem o passe prêmio. Mas você já tem acesso aqui ao passe grátis. Aqui, ó. Aqui, ó. Vê no comecinho, eu já tenho o visual, ó. Ó, tem essa caixa aqui. Essas caixas aqui dão moedinhas. Aqui, ó. Aqui ela tem um visual em comum. Ó, um visual raro. Tudo aqui no passe grátis, entendeu? Na parte de baixo, de grátis. Também fiz um vídeo também, né? O vídeo vai estar aparecendo aqui no cardzinho, né? Eu fiz um vídeo girando aqui. Comprei o passe, né? Comprei o passe. Um inscrito me patrocinou. Você pode ver o vídeo lá, se foi vantajoso comprar o passe. Também já dá um opzão aqui na sua build também, né? Pra você ficar mais apelão. Quanto mais no máximo, mais que você vai fazer, mais posicionado, você vai ficar aí na sua... Pra fazer a vitória, né? Tô com 85 vitórias. Acabei de fazer uma vitória. Espero que tenha gostado do vídeo. Caso tiver ideia de vídeos, comenta aí, beleza? Caso você quiser pra mim fazer algum vídeo. Ah, qual é a arma mais apelona do momento? Quanto de dano? Esse tipo de vídeo. Comenta aí. Deixe aí nos comentários o que você quer ver aí no canal. Tamo junto. É nóis. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Assiste os próximos vídeos que estão aparecendo aí, viu, tropa? Um beijão. Até a próxima. Fui! Tchau. 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 Tchau.